Música Cadinho, boa noite, parabéns pelo gol. Obrigado. Aliás, poderiam ser mais, né? Porque teve aquela bola na trave. Teve a situação do primeiro pênalti, que a gente até achava que você bateria, porque a gente está ali acompanhando o treinamento, o pouco que a gente acompanha, a gente vê que sempre que termina o treinamento, você bate muita falta, bate muito pênalti. Mas a minha pergunta é mais em cima do jogo. A equipe saiu perdendo, conseguiu mais no segundo tempo colocar a bola no chão, colocar a cabeça no lugar, conseguir fazer jogadas e automaticamente jogadas que resultaram em gols. Eu queria a tua análise do que foi a partida de hoje e essa vitória tão importante para o Ceará. A vitória é importantíssima, né? Pela classificação que nós estávamos antes de iniciar o jogo e três pontos que nos dá aí uma situação de entrar na zona de classificação e dependendo das nossas forças na última rodada. E eu vejo que foi um jogo, acho que o Ceará demonstrou uma maturidade muito grande dentro da partida, mesmo saindo atrás do placar. Já iniciamos bem a partida, propondo o jogo, iniciando jogadas, fazendo aquilo que a gente vem trabalhando, atacando profundidade, um time bem posicionado dentro de campo, abrindo o adversário. Tivemos boas chances de ter aberto o placar e até mesmo depois de ter tomado o gol, poderíamos ter empatado ainda no primeiro tempo. No segundo tempo mantivemos a mesma situação de atacar organizado e conseguimos empatar. Poderíamos ter virado antes. Eu vejo, resumindo assim, em poucas palavras, eu vi um time muito maduro naquilo que o professor Anderson nos pede, de organização, de atacar, de defender. Então, o Ceará vem crescendo, a quarta vitória seguida. É importantíssimo. E hoje, diante de um adversário da primeira divisão no futebol brasileiro, e a gente conseguiu virar uma partida jogando nos nossos domínios, mesmo com um campo bem pesado, alguns jogos já jogando assim e o time criando, o time jogando bem, se impondo diante do adversário. E isso tem que ser uma identidade nossa dentro de casa. as equipes têm que sentir realmente vir jogar aqui, ainda mais com o nosso nível de entrega dentro do jogo, o nível de imposição. Então, é um time bem maduro hoje naquilo que precisava fazer. Ricardinho, boa noite. Boa noite. Você sempre é aquele cara tranquilo, esperou o momento, entrou bem fisicamente, sem alarde nenhum, e já é titular novamente. E na hora do gol, você saiu vibrando ali. A sua esposa está grávida, não é isso? Vai nascer um cearensezinho ou já tem algum filho cearense? Aí saiu comemorando, ali já falando o nome do filho, é isso? É uma menina, a Manuela, vai nascer aqui. Se Deus quiser, estamos programando para a primeira semana de abril. E muito feliz por ser pai novamente, por aumentar a nossa família. Filho é bênção. Então, o gol foi para ela, para minha esposa, para minha filha, a Dudinha também. estamos com uma ansiedade boa de poder receber a Manu. E hoje o gol foi para elas, que vem se dedicando em casa, cuidando de todos os detalhes, para poder eu me preocupar somente com o trabalho. E isso faz parte natural, você buscar o seu espaço, trabalhar forte, buscar sempre evoluir, melhorar, independente de qualquer situação, você está pronto, está apto para desempenhar o seu melhor. Momentos antes do jogo, o Arthur nos mostrou os últimos três pênaltis dele. Primeiro, o Bachola estava confiante, o professor sempre deixa muito à vontade, o Bachola, eu, o Sobis, quem tiver melhor para bater, e o Bachola já tinha feito o gol de empate, estava bem, e depois já tinham saído já e também estava preparado, graças a Deus, conseguir concluir em gol, e continuar, continuar trabalhando, continuar evoluindo, hoje foi importante, poder estar marcando o gol, mas principalmente, termos conquistado, esses três pontos, essa vitória importantíssima. Ricardinho, boa noite, tudo bem? Boa noite. Essa situação aí do Covid-19, eu queria saber de você, na verdade, eu queria pedir a sua opinião com relação a essas paralisações, porque a gente escuta muito dirigente, a gente escuta muito técnico, às vezes, mas eu queria ouvir o jogador, o jogador que está em campo, tem essa situação de também contrair o vírus. Eu quero saber de você, porque hoje teve essa decisão da CBF, e das competições que o Ceará está jogando, por enquanto, só a Copa do Brasil parou. O Copa do Nordeste ainda está tendo essa reunião, assim como o Campeonato Cearense. Aí eu quero saber a sua opinião com relação a essas paralisações por conta do vírus. Óbvio que aqui no Ceará ainda não tem nenhum caso, mas eu queria saber, e uma outra situação também em cima disso, que caso haja essas paralisações, essas três competições, o Ceará vai ter que ficar só treinando, digamos, se você acha que o clube também tem que paralisar, até pela questão dos funcionários e tudo mais. O que você pensa sobre isso? É, eu vejo que é um mal necessário, ter que parar as competições. Acho que é importante nós nos prevenirmos em relação a isso. Você vê grandes países, grandes ligas aí parando tudo, esperaram ter alguma primeira situação para poder resolver parar. e por que não já nós aqui optarmos por isso, ao invés de aparecer alguma primeira, algum alguém já, e a gente ter que parar só depois. Então vamos precaver. Eu vejo que é importante, o principal é a saúde de cada um, e principalmente cada um se cuidando, fazendo a sua parte, de se higienizar, estar com álcool, lavando as mãos direto, isso tem que ser algo rotineiro, algo natural de todos. Não existe só o coronavírus que passa, tem outras milhões de situações que podem passar através do vírus. Então temos que manter a calma, a tranquilidade em relação a isso. É lógico, se precavendo, mas eu acho que é o mal necessário ter que parar para o bem de todos os atletas, todos que são envolvidos no futebol, em tudo, vocês também correm risco também. Então nós temos que sim pensar primeiramente na saúde do ser humano. e em relação aos treinamentos, acho que dá para se manter o controle, cuidando dentro do clube, tendo uma atenção, uma responsabilidade a mais de deixar talvez pessoas essenciais dentro do clube para estar desempenhando o treinamento, mantendo as atividades. E se aparecer algo, alguém, essa pessoa fica na quarentena, se cuidando, a não ser que realmente se alastre aí um número grande. Espero que não seja assim, mas acho que dá para a gente ir se cuidando e ao mesmo tempo sem deixar de treinar. Ricardo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Vitória, claro que é sempre importante. Uma vitória na quarta, da forma que foi, o campo encharcado, pouco futebol, mas foi muito bem na partida da quarta-feira. Hoje conseguiu uma vitória e você falou no final do poder de superação. Até que ponto esse poder de superação ajuda para a sequência de vocês na temporada? porque você sabe que você vir atrás de um resultado e conseguir a vitória de virada, e aí você falou dessa questão da superação, dá moral, dá realmente aquela situação de confiança para cada jogo, a cada rodada que vem pela frente e todas as competições que serão disputas. A gente espera que não seja assim, sair atrás do placar e a gente confiar tanto no nosso jogo para correr atrás. A gente espera ter o controle da partida, assim como foi o primeiro tempo diante do Vitória, ter esse prazer de ter o controle do jogo, de criar, de envolver o adversário, de manter um ritmo forte em cima do nosso adversário que vir jogar aqui. É lógico, mas se precisar, no caso, uma situação que o time está jogando bem e mesmo assim sair atrás do placar, manter a calma, manter a organização, se superar dentro de campo para poder conseguir o resultado. É lógico que você acaba fazendo um pouco mais de força, então o ideal é você fazer essa força tendo o controle do jogo e tendo o controle do resultado, sem precisar sair atrás do placar para ter que se desgastar o dobro para conseguir o resultado. Mas a equipe, como eu falei, mostrou uma maturidade muito grande em relação a isso, até então, se eu não me engano, acho que não tínhamos virado nenhum jogo esse ano e isso mostra o poder do grupo, o poder da evolução que o time está tendo nessa sequência conquistando a quarta vitória seguida. Boa noite, Ricardinho. Tudo bem? Boa noite. Ricardinho, agora sobre isso, exatamente, virar uma partida, a primeira que o Serra conseguiu virar na temporada e sem a presença do torcedor, o que é mais fácil? Você virar uma partida com a presença do torcedor ou sem ela estar presente? Rapaz, o torcedor hoje eu vejo que seria importante nos apoiando, nós sabemos a força que vem de fora das arquibancadas, principalmente jogando dentro de casa e tenho certeza que nos ajudaria muito se eles estivessem presentes hoje, mas o importante, como falei, o time mostrou tranquilidade, mostrou segurança, organização, mostrou maturidade, mais uma vez, repito, porque realmente o time se impôs, mesmo numa situação adversa, não deixou de jogar, não deixou de criar, então nós sabíamos dentro de campo que era questão de tempo, porque nós estávamos criando situações de gols, então é lógico, mas com a presença do torcedor é importante para nos apoiar, nos empurrar diante desses adversários difíceis. Boa noite, Ricardinho. Boa noite. A equipe venceu, volta ali para o G4, mas as competições nacionais vão ficar paradas, existe uma possibilidade da Copa do Nordeste também, se houver jogos devem ser de portões fechados, o campeonato cearense também terá uma definição durante a semana na federação, ou seja, é bem possível que todas as competições fiquem paradas ou que tenhamos jogos como esse com portões fechados. Como é que você está vendo do ponto de vista do esportista, do atleta de futebol, o que o Covid está fazendo, o coronavírus e esse receio da transmissão com o aglomerado de pessoas do vírus está fazendo em relação a eventos esportivos e atingindo o futebol brasileiro nesse momento? Você acaba percebendo que nós não somos nada realmente, um vírus desse acaba se alastrando muito rapidamente pelo mundo e cabe nós mantermos a tranquilidade e sem se desesperar em relação a isso e termos o cuidado com a nossa saúde, com o nosso próximo, em tomar as precauções, em se higienizar. É lógico que é ruim, mas não atrapalha só o esporte. a partir do momento que tem que ter um cuidado a mais, atrapalha muita coisa. São eventos em outras situações, são restaurantes, talvez, são tudo, tudo que onde tem muita gente, muitas pessoas, você corre o risco. então não é só o esporte, eu vejo que acaba atrapalhando um todo e temos que continuar, continuar vivendo sem ter medo do vírus. É lógico que atrapalha a sequência, principalmente a gente vendo nosso ponto de vista da equipe numa sequência muito boa, mas, como falei, eu creio que é um mal necessário no momento essa paralisação para poder evitar algo maior que nem aconteceu em outros países. Então, temos que nos precaver talvez algumas outras medidas, não somente em questão do esporte, de juntar a gente, mas eu creio que aeroportos, viagens de fora do país para cá, eu acho que a gente tem que ter uma precaução também nesse sentido para a gente poder ter o controle logo desse vírus aí e as coisas voltarem ao normal. Beleza?